Seu corpo é fruto, proibido, e acerte de todo o pecado, e pra um garoto eu tô perdido, como eu, é a pura perdição. É o lago negro, seu oi oi oi, é a bativa de beber, se envenenar, e se o escudo acerra a paz, sair da estrada, morrer do mar! No mar! Tensão! Tensão! Um. Tensão! A Pendura e Grosso, se eu sou que eu te vi, é um só Jesus, assim jorroso, de precizo, de diria misterioso, indecebrado, eu sou que eu te conheço! Não sei se é que é essa passadora Se é de ano afrodite Ou sempre dito E se é tome de Mônaco Aqui estou Você é o seu destino Pobre de mim Todo mundo Pobre de mim Tem muito que mais a vida você E o outro vem Menina E você vem pra me escutar Pois já cagou Não vou te amar Coisa nenhuma vai ao mar Como sair Que eu já não quero nem saber Vai caber Ou vão me censurar Será E pra você Eu vou te saber Meu olho é 43 Só que olha 5 Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por vocês Que pena Que desperdício Que desperdício Pesãozinho Tchau Tchau, tchau.